A população achou o prefeito com dois anos votantes quando fez a eleição. Embora alguns não aceitem, e até critiquem, e se manifestem, é um direito democrático da pessoa te manifestar. Pena que, ao fazer isso, muitas vezes eles prestigiam a cidade. Essa é a nossa preocupação, é que a cidade não seja atingida por um grupo de pessoas insatisfeitos ou que querem, a qualquer custo, galgar o poder. Então isso é que, infelizmente, está aparecendo essa mobilização. Há dois anos eu quase perdi meu filho para a dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com um susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue. Se você agir, podemos evitar.